Estamos aqui pessoal no nosso parque, no nosso safari e bom, já quero mostrar aqui pra vocês que o nosso T-Rex branco foi adotado então por vocês que quiseram aí colocar o nome até de Carl, vai estar aparecendo aí pra vocês Aqui a gente tem ainda alguns T-Rex por causa da invasão no episódio anterior Lembrando que caso você não tenha visto, o episódio anterior vai aparecer aí em cima para você, ok? Também quero informar uma coisa muito importante, é que no final desse episódio a gente vai pra uma outra ilha Essa outra ilha eu descobri que tem também um safari lá, meio que abandonado Então a gente vai lá mais ou menos para cuidar dos outros dinossauros, beleza? Então no final aqui a gente pega o nosso helicóptero e sai da ilha e vamos para esta ilha nova Assim eu diria né, e pera aí que tá tendo uma treta aqui, ah não E galera o Carl aqui tá lutando com o Shadow, eu espero que o Shadow não faleça nessa luta Porque eu lembro que ele tava bem machucado devido as outras batalhas Mas ele parece bem aqui ó, 70% É, vamos ver né Aqui o T-Rex branco tá com 46% Ó, deu uma mordida, 30% Ah não, Shadow não, Shadow não, por favor Nossa, o Shadow foi eliminado Que viravolta O Shadow também tava machucado Caraca, ele andou tudo aquilo Foi eliminado Ele andou tudo aquilo Pra ser eliminado Depois de ficar tanto tempo desaparecido O Shadow tá aqui Agora caído Infelizmente a gente não tem como Recuperá-los até porque né A nossa equipe, aquela que cuidava dos dinossauros Ela não é, tipo, ela não fica aqui perto Ela fica na outra ilha Então tipo, não tem como a gente resgatar Infelizmente E o Shadow, depois de tanto tempo Ele merecia um descanso galera Sério Ele tava desaparecido depois do ataque do Thanos Lá da segunda temporada Agora ele teve que passar o título pra outro Não tava ganhando tudo mais Tá velho Tá velho menino Bom O Carl aqui agora vai ser o novo T-Rex Supremo Lembrando que a gente tem né Ah, a gente não tem mais O Oliver foi eliminado É Só tem agora esse aqui O T-Rex Branco O Albino O Carl Até é difícil pronunciar o nome dele Ele aqui vai ser o novo T-Rex Soberano Então Vou dar uma olhadinha Tá Eu também aqui coloquei alguns dinossauros Pro nosso Safari Novos dinossauros Como o Niger-Sauro Vamos liberá-lo aqui Coloquei até um grupinho grandinho De Niger-Sauros Aí ó E do outro lado nós temos Os nossos padrões né Archeonitomimos Pronto Liberei aqui os Archeonitomimos Eu não tinha liberado nos episódios anteriores Devido a invasão do T-Rex Principalmente no episódio anterior Então a gente já liberou nesse pelo menos 5 Olha aqui ó Niger-Sauro saindo aqui Mais um Sauropod Dessa vez no nosso Na nossa savana né Aqui desse lado A gente só tava liberando Sauropod do outro Na floresta E agora colocamos aqui finalmente Pelo menos esses pequenininhos né Esses Pigmeu Estão saindo aqui ó Perfeito Vamos deixar eles explorando aqui Deixa eu ver onde é que tá o nosso Steguceratops Cadê ele? O Destruidor? Aqui ó O Destruidor tá dando uma voltinha aqui No deserto Vocês podem ver que O deserto ele permaneceu onde ele está Aqui em cima também Como não teve mais chuva Não avançou Então ficou assim mesmo Um laguinho na parte de cima E um lago na parte de baixo Faltou uma cachoeira Ia ser bonito aqui Uma cachoeira É verdade Aparentemente os nossos Nasutoceratops Estão agora se interagindo Com o Sinoceratops Ainda tem alguns Arcanitomimos por aqui Nosso Shadow ali Tá eliminado Tem um Euplocéfalo Aqui também passeando Que aliás Cadê os outros Euplocéfalos? Não sei onde estão Aqui tem uns Anquilosauros Eu acho que só tem um Euplocéfalo Eita Coitado Todo o resto foi eliminado Lembrando pessoal Pra vocês colocarem aí nos comentários Um nome pro nosso aqui Nigersauro Que a gente vai dar depois que retornar da outra ilha Lembrando que ao final dessa agora A gente já vai sair E explorar A outra ilha abandonada Que perigos Que dinossauros diferentes A gente vai encontrar lá O que que será? Eu recebi aqui notificação Da minha equipe de exploração E eles falaram que de fato Tem uma ilha aí E é uma ilha diferente Olha só Estranho né galera? Bem estranho Vamos ver o que que a gente vai encontrar Ó o Croc Que tá Correndo pra lá e pra cá Explorando Ih rapaz Será que vai pegar alguém? Aqui o Thunder Já tá com Olha que eu nem tô mesmo Tá Ele tá olhando pra lá e pra cá Ih rapaz Ah vai pegar uma cabritinha Menos mal né? Uma cabritinha só Valeu Eu acho que é agora Ou não Ou sim É agora Foi Vai pegar Cabritinha nem viu Enfiou o nariz na cabrita Devorou Bele Tranquilo então Ele tá se alimentando aí Na dele Menos mal Deixa eu ver Tem um grupo da Arcanic Tomima Aqui Que é aqueles que a gente liberou né? Tá o Patossauro aqui no canto Ok Tá os Níger Provavelmente vão ficar aqui na parte Sul Da nossa savana Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha pra cá É Aqui vai ter disputa de território Na verdade Disputa de liderança né? Porque se fosse Deteritório Ia ter que ser outro Dinossauro De outra espécie Mas aqui Não é nem liderança É mais porque eles queriam mesmo Os dois são machos? Não Aqui é fêmea parece Esse aqui é macho Esse aqui não tem coloração Olha só Pode ver ó Tem coloração nenhuma É fêmea Tem cor chamativa é fêmea Aqui nós temos alguns Estiracossauros Andando pra lá e pra cá Estou tranquilo aqui No pântano Onde era pra ser do Nilo Só que o Nilo Acabou nem vindo aqui O Nilo ignorou Até ele ser eliminado depois Se eu não me engano Ele foi eliminado Pelo destruidor né? Eu não tenho certeza agora Eu acho que foi Deixa eu dar uma olhada Aqui por cima Tá aqui Agora nosso ecossistema Tá muito bom Ele tá equilibrado agora Vocês perceberam? Aqui não tem tanto carnívoro Então não tem tanta caça Assim os dinossauros Acabam não entrando em extinção As espécies conseguem sobreviver Até a gente consegue Repor aqui Tranquilamente Mais Alguns dinossauros De outras espécies Sem a gente perder o equilíbrio Sem a gente perder o equilíbrio Então tá tudo bem né? A gente pode adicionar agora Mais um carnívoro Até depois Deixa aí nos comentários Qual carnívoro você quer ver Neste safari Lembrando que Caso a gente for tomar agora O outro safari A gente pode adicionar Dependendo do que vai ter novo lá Se tiver algum dinossauro novo Tipo um carnívoro até Mais carnívoro do que herbívoro A gente não coloca carnívoro Óbvio Agora se tiver bem mais herbívoros Podemos colocar o carnívoro E até tomar Aquele próximo safari Aquele próximo vale encantado O que vocês acham? Mas tudo vai depender Do que a gente vai encontrar lá Eu até tô curioso Olha aqui Tô conversando Olha só Tão fofoqueando Provavelmente né? Beleza Eu acho que já tá na hora Da gente ir Só deixa eu ver Se de fato tá tudo Perfeitinho Tá o Carl tá aqui O Thunder E o Water Também estão aqui Os únicos três carnívoros São só Agora que eu percebi Só tem três carnívoros No nosso safari Três Sendo dois pequenos Então De fato a gente pode colocar Mais aí Mais carnívoros Aqui nesse safari Beleza Vamos lá então Eu recebi as coordenadas E me diziam Que era pra frente Aqui ó Na verdade pra lá Vamos lá então né? Vamos explorar aí Encontrar Este novo Safar Este novo vale Bora Partiu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto